Eu, Charlene, Clebson, recebo essa aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. 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 Já vos tendo consagrado pelo batismo, ele vai enriquecer agora com o sacramento do matrimônio, para que sejais fiéis um ao outro por toda a vida. Nós vos pedimos, ó Pai, que estes vossos filhos permaneçam firmes na fé, amem os vossos mandamentos, conservem fiéis um ao outro, sejam para todos um eterno. Amém. Que Deus esteja muito presente em vossa vida e que não falte nunca o apoio dos parentes, amigos, hoje, sempre e por toda a vida. Amém. 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 Mas ele está muito feliz que vocês estarem aqui, não? Eu odeio ele bastante. Se não você todo, ela é fácil. Se não você todo, ela é fácil. Se não você todo, ela é fácil.